A reconstituição da linguagem clássica da arquitetura, que é feita na Itália a partir do século XV, é na verdade a invenção de um sistema arquitetônico novo a partir da tria de Vitruvia, a divisão da arquitetura proposta pelo Vitruvio no século I a.C. em Firmitas, Utilitas e Uenustas, ou Solidez, Funcionalidade e Beleza. O desafio dessa invenção renascentista está em aplicar a Firmitas da tecnologia construtiva moderna junto com a Uenustas dos elementos da arquitetura antiga para resolver problemas de Utilitas, a composição de espaços interiores e exteriores segundo as necessidades contemporâneas. Se a arquitetura clássica pode ser considerada uma forma de linguagem, então os elementos dessa arquitetura são o seu vocabulário. Nos espaços arquitetônicos do Renascimento, o que se busca é reunir a geometria de volumes primários e as suas combinações simples, como na Roma Antiga, as combinações volumétricas complexas desenvolvidas ao longo da Idade Média, junto com os requisitos funcionais cada vez mais específicos e elaborados da Europa Moderna. Uma das componentes desse sistema de exigências é o conjunto daquilo que se chama, na tradição clássica de elementos da arquitetura, as peças físicas, por assim dizer, que constituem as construções, que também realizam em geral a delimitação dos espaços. Esses elementos atuam em todos os vértices da tria de Vitruviana. Em primeiro lugar, eles constituem a massa física da construção. Na maioria das vezes, isso quer dizer que eles atuam como estrutura portante, mas nem sempre é o caso. Às vezes podem ser elementos auto-portantes de vedação. No projeto de Michelobso para o Palácio Médici, em meados do século XV, as paredes exteriores não são só instrumentos meramente técnicos para sustentar a carga da edificação e vedar seus espaços interiores. Por meio das formas de rusticação diferentes em cada piso, a necessidade material de sustentação se transforma em representação visual da solidez das paredes. Em segundo lugar, os elementos da arquitetura delimitam e articulam os espaços interiores e exteriores das edificações e do ambiente urbano. Os elementos da arquitetura não apenas definem a extensão física e a forma necessários para a funcionalidade dos ambientes, mas eles também dão um caráter visual para cada espaço, evidenciando, por exemplo, as suas proporções. Em terceiro lugar, a experiência estética dos ambientes arquitetônicos decorre não só da forma dos volumes espaciais, mas também, talvez principalmente, do tratamento plástico das suas superfícies por meio desses elementos de arquitetura. O historiador da arquitetura americano Thomas Schumacher mostrou como o paládio recombinava uma gama restrita de elementos da arquitetura, em geral, ordens coríntias e compósitas, feitas de pilastras e, às vezes, colunas, para traduzir as diferenças no caráter das fachadas, segundo a natureza do edifício e do espaço público. Os elementos da arquitetura clássica podem ser agrupados, na sua forma mais simples possível, em quatro categorias, pontos de apoio isolados, pontos de apoio lineares ou contínuos, ou seja, colunas ou paredes, e coberturas horizontais, feitas de vigas ou coberturas abobadadas, diversas variações de abóbadas, calotas, cúpulas. De todos os elementos da arquitetura, as chamadas ordens de colunas são os que caracterizam a linguagem clássica de modo mais evidente. O lugar do conceito de ordens clássicas na arquitetura ocidental é tão central e dominante que ele influencia, inclusive, o entendimento ocidental de outras categorias e culturas arquitetônicas. Os arquitetos chineses Lin Huyin e Lian Zicheng, que estudaram nos Estados Unidos na primeira metade do século XX, esquematizaram até mesmo uma ordem chinesa, inspiradas nos seus estudos de arquitetura clássica em escolas de belas artes americanas. Mas antes de as ordens clássicas conquistarem o mundo, elas precisam existir conceitualmente. E no século XV isso não é uma questão meramente retórica. Na Itália, e especialmente na Toscana, a região de Fico-Florence, a tradição arquitetônica romana persiste ao longo de toda a Idade Média. No século XII, uma sequência de construções monumentais demonstra o domínio de algumas composições básicas da Antiguidade Tardia. Nas abadias de Fiesole e de San Minato al Monte, as arcadas repousando sobre colunas coríntias são enquadradas por pilastras da mesma espécie, que sustentam entablamentos contínuos. No interior do Batistério de São João, em Florença, o uso canônico de ordens coríntias sobrepostas, enquadrando arcadas jônicas, demonstra que o conhecimento da linguagem clássica nunca se perdeu por inteiro. A diferença é que ele não é articulado e teorizado ao longo da Idade Média em termos de um inventário fixo e imutável de ordens. Mesmo assim, no início do século XV, a linguagem clássica não é um sistema corrente e muito menos dominante entre os arquitetos de Florença. O seu uso se restringe quase exclusivamente à ordem coríntia e a composições simples e puramente lineares, arcadas, às vezes colunatas, em geral aplicadas na superfície de paredes. Nesse contexto é que a interpretação do Tratado do Vitrúvio ganha importância, associada ao levantamento de ruínas romanas. A partir da descrição dos três gêneros de colunas expostos por Vitrúvio, os arquitetos do Renascimento buscam reconstituir um sistema ordenado de elementos clássicos da arquitetura. Essa busca por sistematizar as espécies de colunas acaba resultando nos três principais tratados de meados do século XVI, o de Sebastiano Célio, que é o primeiro a usar a expressão ordens de colunas, o de Vinhola, publicado em 1563, que vai ser o sistema mais difundido até os dias de hoje, e o de Palavra, publicado em 1570, que vai influenciar sobretudo a Inglaterra. A partir desses três tratados, o sistema clássico se estabiliza definitivamente em torno das cinco ordens de colunas usadas até hoje, Toscana, Dórica, Jônica, Coríntia e Compósita. Esse sistema é, sob todos os aspectos, uma invenção do Renascimento, no sentido original da palavra, ou seja, a descoberta de algo que já existia, mas que até então não estava organizado, classificado ou descrito. O que é, portanto, essa regra das cinco ordens de colunas da arquitetura clássica? Em primeiro lugar, ela é um sistema estrutural, que pode ser aplicado a uma variedade de materiais de construção. Portanto, a coluna clássica raramente existe isolada. O entablamento, que é a viga, pingadeira e coroamento da ordem, sempre acompanha uma colunada. Mas as ordens clássicas são, sobretudo, um sistema decorativo, no sentido também original da palavra, que remete ao conceito de decoro, ou seja, adequação da carga ornamental de um ambiente ou de uma edificação à sua natureza e ao seu propósito. Cada um dos três componentes principais da ordem, pedestal, coluna e o entablamento, se divide em partes que foram refinadas ao longo de, literalmente, milênios. A forma e as proporções de cada uma dessas partes com relação ao todo são minuciosamente descritas nos tratados do Renascimento, mesmo que essas proporções possam variar dentro de uma certa gama admissível. Nessa questão das proporções está a chave para se entender a adoção generalizada das ordens clássicas no Renascimento. As ordens funcionam como uma espécie de algoritmo de composição. Esse algoritmo parte nos tratados do módulo, que geralmente é o diâmetro inferior do fuste da coluna para determinar as dimensões relativas de todos os elementos de uma composição, inclusive de ordens diferentes entre si. Mas esse algoritmo é reversível e nisso é que consiste a sua utilidade maior. Ele pode ser igualmente manipulado a partir das dimensões do conjunto por divisões sucessivas até chegar no módulo, por um lado, e por outro, nos elementos auxiliares das ordens. O algoritmo das ordens clássicas vai ser, portanto, uma regra eficiente para organizar composições grandes e pequenas. Desse sistema simples das ordens, é possível extrapolar ainda uma série de elementos complementares. Portas, janelas, arcos, guarda-corpos e por aí vai. Por causa desse sistema de regras e restrições, o vocabulário das ordens clássicas estabelece certos limites às composições e combinações. As inflexões admissíveis no vocabulário são defectivas. Elas não abarcam todas as combinações que seriam teoricamente possíveis. Uma vez que as regras básicas das ordens estão definidas, explorar a gama de soluções arquitetônicas possíveis e desejáveis passa a ser uma das principais preocupações da teoria da arquitetura no Renascimento. No meio do caminho entre as colunas clássicas e os elementos estritamente complementares, nós temos a pilastra. A pilastra é simplesmente uma coluna achatada na superfície de uma parede, com todos os seus elementos, base, fuste e capitel. A pilastra é uma invenção romana, mas ela é relativamente rara na Antiguidade. Na arquitetura do próprio Império Romano, ela costuma servir como fundo para uma coluna ligeiramente destacada da parede, ou ainda como o arremate de uma anta, um trecho de parede que termina isolado, como no Templo Romano de Baal Xamim, em Palmeira. O século XV resgata a pilastra e faz dela um dos elementos mais usados em composições de paredes ou arcadas. Praticamente desde os primeiros projetos clássicos do Brunelleschi, do Rossellino e do Alberti, as ordens de pilastra são um expediente dominante para articular as superfícies interiores das paredes, assim como as fachadas. Essa preferência pela superfície quase plana faz parte da busca dos arquitetos do século XV pela articulação clara de volumes espaciais com geometrias primárias. Obrigado. 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 Obrigado.